Oi gente, bom, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o meu intercâmbio, é um assunto que eu amo falar com vocês e que eu sinto muita falta. Hoje eu tava sentindo bastante falta, então eu fui assistir alguns vlogs meus e bateu muita, muita saudade mesmo. E aí um dos comentários me inspirou a fazer esse vídeo, que eu já queria ter feito pra vocês, eu não sei porque eu não fiz. Mas, bom, no meu vlog pra Vancouver uma menina comentou, comentário que aparece no topo, de uma menina falando que eu não tava aproveitando o meu intercâmbio da melhor forma, porque eu tava andando com muitas brasileiras, que as minhas amigas eram muitas brasileiras. E aí eu decidi gravar esse vídeo com o tema de, tipo, falando mesmo pra vocês sobre as minhas relações com as pessoas no intercâmbio, se eu fiz amigos canadenses, como é. Então, primeiro ponto de tudo, eu acho que todo mundo quando pensa em fazer intercâmbio, imagina muito você ficando muito amigo dos nativos, seja intercâmbio nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, enfim, você se imagina muito ficando amigo dos nativos. Até porque quando você faz amizade com os nativos, você vai ter laços naquela cidade que vai fazer com que você volte mais vezes. Então, assim, eu criei laço com a minha host family, então, com certeza, se eu for visitar a Vitória, com certeza eu vou, pretendo muito, eu vou visitar a minha host family. Mas eu não fiz amigos canadenses, tipo, amigos mesmo, eu sigo umas pessoas no Instagram, mas não são meus amigos, não é uma pessoa que eu mandaria mensagem falando, oi, tô em Vitória, vamos sair, porque zero contato. Então, eu vou contar pra vocês um pouco sobre isso. Eu acho que o ponto principal é citar que Vitória é uma cidade que tem um programa de intercâmbio... Meu olho, rapidão, pausa aqui. Meu olho tá vermelho, gente, porque eu tenho alergia, e aí eu começo a coçar meu olho e ele fica vermelho. Bom, Vitória tem um programa de intercâmbio excelente, que funciona super bem, e por isso recebe muitos intercambistas. Então, você vai encontrar muito brasileiro, muito mexicano, muito italiano, russo, turco... Gente, juro, todos os lugares que você pensar vai ter gente. Óbvio que tem países que você pergunta e só tem, tipo, uma pessoa que você conhece desse país, e outras que você pergunta e você conhece, tipo, 30 pessoas desse país fazendo intercâmbio. Que era o caso do México, do Brasil e da Itália. Sério, a maioria dos intercambistas era um desses três países. Então, assim, consequentemente, se você vai pra uma cidade com muitos intercambistas, você acaba fazendo amizade com muitos intercambistas. Ainda mais Vitória, que era uma cidade super pequena. Então, se tinha uma festa organizada por intercambistas, todos os intercambistas da cidade iam pra essa festa. E, consequentemente, a gente ficava mais próximo de outros intercambistas. Porque, assim, são pessoas que estão vivendo a mesma experiência que você, passando pela mesma situação, vivendo momentos novos. E, assim, mano, tá vivendo literalmente a mesma coisa que você, então é normal você se aproximar de pessoas que tá vivendo a mesma coisa que você. Que você tem coisas em comum. Que, no caso, era intercâmbio. Mas, assim, caí numa família bem tradicional, numa família canadense. Gostei muito, então eu pude viver muito da cultura do Canadá com essa família. E, bom, como eu disse, eu acho que o planejamento, o pensamento de todo intercambista antes de ir pro intercambio, acho que você vai ficar amigo de muitos nativos. Hoje em dia, eu acho que isso já não é mais tanto, assim, uma coisa que as pessoas têm na cabeça. Porque muita gente faz vídeo falando que os nativos são muito secos, que os nativos não fazem questão de fazer amizade, enfim. Tanto que a maioria dos vídeos de intercâmbio que eu vejo são raros, tipo, os intercambistas que realmente fazem amizades com os gringos. A maioria das vezes são com outros intercambistas ou até estrangeiros, imigrantes que moram no país. Por exemplo, eu fiquei amiga de um indiano, tipo, ele responde meus stories e tal, só que ele mora lá no Canadá, entendeu? Ele não era um intercambista, mas ele era um imigrante, eu não fiquei amiga de nenhum canadense mesmo. Mas, bom, então vamos lá. Assim que a gente entrou na escola, eu e a Duda, a gente até que deu sorte nesse quesito. Porque no começo a gente, tipo, não era a nossa meta. A gente falou que não queria andar muito com brasileiros, justamente porque a gente queria andar com outras pessoas mesmo, de outros países, pra gente ter contato com a cultura, contato com a língua e tudo mais. Porque quando você conversa muito português, você não pratica o seu inglês, né? E como eu e a Duda, a gente já tava junto, já éramos duas brasileiras, a gente não queria mais tantos brasileiros pro nosso grupo. No caso aqui, pra gente, era só uma dupla, né? Era um grupo ainda. Então, a gente, logo de cara, ficou amiga dos mexicanos, que também eram intercambistas. E, assim, nos três primeiros dias, ou dois primeiros dias, a gente tem aulas de instrução em uma escola com todos os intercambistas da cidade. Que tão chegando. Então, assim, tinha muito mexicano de cara, a gente já, na nossa escola, praticamente só tinha mexicano. Então, a gente já conheceu todos que iam estar na nossa escola e a gente se aproximou deles. E aí, durante o intercâmbio, a gente foi perdendo esse contato com esses mexicanos, que eram nossos amigos no começo. E aí, a gente ficou amiga das nossas mexicanas maravilhosas, meninas lindas. E no grupo, além das mexicanas, tinha a Ana, que era uma outra brasileira. Então, o grupo era todo de mexicanas e eu, a Duda e a Ana. No começo era o grupo delas e a gente meio que entrou de intrusa. E tinha a Crystal também, que era chinesa. Então, o nosso grupo, entendeu? Tinha vários países aí. Tinha Brasil, México e China. Vários países, três. Mas, enfim. Então, a gente ficou muito próxima delas e a gente saía muito com elas, fazia programas com elas. Dos brasileiros, a gente se aproximou. Tipo assim, juro, gente. Porque quem olha vlog, acha que desde o primeiro dia do intercâmbio, a gente era super amiga dos brasileiros. Mas não, eu e a Duda, a gente quase, sério, a gente quase não saía com eles, praticamente não fazia nada com eles. A gente se aproximou do meio do intercâmbio pro final, assim, podemos dizer, nos dois últimos meses e meio. Tipo, dois meses e meio, assim, pra acabar o intercâmbio. Porque eu fiz intercâmbio de cinco meses, então não é um super tempo. Mas foi mais pro final do intercâmbio mesmo. A gente até falou que se arrepende de não ter se aproximado deles antes, porque foi uma conexão, uma amizade tão forte. Que se fosse desde o começo do intercâmbio, nossa, acho que teria sido pior ainda. Porque a gente já morreu de chorar no último dia. Mas, assim, eu não me arrependo em nada de ter me aproximado dos brasileiros, dos meus atuais amigos. A gente ainda conversa, a gente ainda tem uma relação muito boa e muito forte. A gente pretende viajar junto e se visitar, enfim. Então, eu não me arrependo de nada. Eu acho que isso não foi uma coisa que diminuiu a minha experiência do intercâmbio. Eu acho que foi uma coisa que fez aumentar a minha experiência do intercâmbio. Até porque tinha gente que estava lá mais tempo. A Gê mesmo, a Georgia, ela já estava lá há cinco meses antes. Ela foi cinco meses antes, porque ela fez dois semestres de intercâmbio. Então, ela já conhecia muito mais lugares. Ela conhecia mais restaurantes, conhecia mais coisas. Então, assim, mano, foi ótimo. Sério, foi ótimo mesmo. Então, essa foi mais ou menos a trajetória das minhas relações e da Duda. A gente chegou e ficou amiga de um grupo de mexicanos. Depois, a gente se afastou desse grupo e ficou amiga de outro grupo de mexicanos. Que, no caso, eram só mexicanas, que eram só meninas. E aí, depois que a gente se aproximou dos brasileiros. Só que a gente continuou com esses dois grupos, de mexicanas e brasileiras. Tanto que tinha dia que a gente saía com as mexicanas, tinha dia que saía com as brasileiras. Só que, como as mexicanas eram na nossa escola, a gente via elas mais vezes. E os brasileiros a gente via mais só final de semana. Mais pro final do intercâmbio, que a gente começou a fazer uma programação pra dia de semana, pra sair à tarde, enfim. Mas foi isso a minha trajetória com o grupo de pessoas. Agora, vamos para o segundo ponto. Amizade com canadenses. Como eu disse, Vitória é uma cidade totalmente propícia a intercâmbio. Até porque eles têm um programa muito bem bolado pra receber intercambistas. Então, eles recebem muita gente. Então, os nativos já estão acostumados, muito acostumados a receber intercambistas. Tipo, mano, todas as escolas eram lotadas de intercambistas. Juro, é muito difícil fazer amizade com eles. Vocês não estão entendendo. Pelo menos nas décadas que a gente ficou em Vitória. Assim, eles não eram mal educados. Eles eram educados e tudo mais. Mas era tipo assim, eu já tenho meu grupo de amigos. Você vai embora daqui a alguns meses. Não tem por que a gente vir amigo. Eles cumprimentavam. Se fazia grupo... Porque os professores, eles faziam muitos grupos nas salas. Eles faziam muita questão de misturar os intercambistas com os canadenses. Pra gente se conhecer. Pra gente conversar, treinar o inglês. Mas era tipo assim, eles eram super educados. Conversavam. Muitas vezes interessados em saber da cultura. Uma vez eu fiz trabalho com uma menina que era super interessada. Uma canadense. E ela perguntou várias coisas do Brasil. Perguntou de onde eu era. Pratos típicos. Tipo assim, muito interessada. Mas assim, tá. Fiquei sabendo que da história do seu país, legal. Saia no corredor e nem olhava na minha cara, entendeu? Então assim, não tô falando que eles eram educados. Mas é o que eu tô falando. Eles já tinham um grupo de amigos deles. E não tinha por que se misturar com outras pessoas, entendeu? Tipo, mano. Você vai embora daqui a alguns meses. A gente não vai virar amigo. Você vai embora. Você não vai ficar aqui. Então, eu sentia muito isso deles, sabe? Que eles não faziam questão mesmo de se aproximar dos intercambistas. Justamente por já ser uma coisa tão comum. Tipo, um entra e sai. Tipo, ah, esse semestre tem esses intercambistas. No próximo semestre tem outros. No próximo, outros. E assim, os intercambistas que fizeram um ano de intercambio eram mais próximos desses canadenses. Eu tenho um amigo meu. Que na verdade ele ainda tá lá. É um mexicano. Ele vai ser o segundo ano seguido dele. Mas gente, eu e a Duda a gente comentava que ele era cagado. Era o José. Que aqui no Brasil é José, né? Gente, mas eu e a Duda a gente comenta que ele é um caso em um milhão. Juro. Porque ele era amigo de todos os canadenses do colégio. Ele começou a namorar com uma canadense. Então assim, outra história. Mas 90% dos intercambistas que eu conheci no meu intercâmbio. Nenhum tinha nenhum amigo canadense mesmo pra falar. Nossa, é meu amigo. Nossa, a gente vai sair hoje. Não. Não era assim. Era no máximo colega. Trocava snap. E era isso. No máximo. Então o José, ele realmente era cagado. Mas ele ficou um ano lá. E aí quando a gente foi embora ele renovou o intercâmbio dele. Então ele ia ficar pelo segundo ano consecutivo. Ele ia se formar lá com o pessoal. Inclusive depois que começou a pandemia. Eu não sei se ele teve que voltar pro México. Eu vou até mandar mensagem pra saber como foi. Porque a turma dele se formou agora no meio do ano. Mas é, gente. Então era bem difícil fazer amizade com o canadense. Tipo, mano. Eles não davam entrada nenhuma. Já tinha um grupo de amigos fechados. E é isso, entendeu? Não tinha como. Eu não sei se era da cidade que eu fiquei. Porque como eu falei, era uma cidade bem pequena. Que tinha muitos intercambistas. Então era bem complicado. E a minha host mom mesmo falava que todos os intercambistas. Porque a minha host mom já tinha recebido, tipo, muito intercambista. Tipo, uns 20 intercambistas. Juro, era muita gente. Mas eu fui a primeira brasileira. Então era mais especial. E ela sempre falava que todos os intercambistas meio que reclamavam. Que os canadenses não davam abertura. Que os canadenses eram meio mal educados. Mas assim, eu não achei mal educados. Mas achei, assim, fechados mesmo. Na deles. Sem muita intenção de fazer amizades. Mas é isso. Essa foi a minha experiência. Eu achei as pessoas no Canadá muito receptivas. Muito educadas. Tipo, você tava numa parada de ônibus. E a pessoa puxava assunto com você. Era muita coisa assim. Mas nada de fazer amizade, realmente. Então, consequentemente, a gente acabava se aproximando dos intercambistas. Mas é isso. Eu vim aqui comentar com vocês um pouquinho sobre isso. Porque eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Porque todo mundo que quer fazer intercambio, geralmente, se imagina em um conto de fadas. Tipo, em filme. Você chegando na escola e ficando amigo de todos os nativos. E saindo. E uau! Mas assim, você vai sair e você vai fazer muitos amigos. Eu só não garanto que vão ser com nativos. Mas acontece, gente. Até porque depende muito da pessoa, da personalidade. E enfim. Por exemplo, se eu tivesse caído numa escola... Se eu não tivesse ido com a Duda e tivesse caído numa escola sem nenhum intercambista. Com certeza eu teria virado amigo de algum nativo. Pelo menos um. Eu acho. Só que são as circunstâncias. Foi o que eu falei. Em todas as escolas já tinham muitos intercambistas. Então, eles são meio tipo... Cara, já tô acostumada com isso. Tô acostumada. Tô acostumada. Você é como se fosse, tipo... Ninguém pra mim, sacou? Mas é isso, gente. Se você tiver a oportunidade de fazer intercambio, faça. É uma experiência sensacional que eu indico pra todo mundo. E é isso. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos de eu contando experiências do meu intercambio, deixa o like aqui e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Lembrando também que tem uma playlist aqui no canal só do intercambio. Lá no começo, eu falando do application, do preço. Depois eu descobrindo minha host family. Depois vlogs e vídeos de despedida. Então, eu posso contar mil coisas aqui pra vocês. Mas vocês podem ver também o que eu gravei. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.